Meus amigos vou lhes dizer o que este violeiro quer Quer tocar numa festa, numa fazenda qualquer O festeiro fica animado, faz um churrasco muito bom Ficando ao lado da churrasqueira, tomando seu chimarrão O gaiteiro fica inspirado, executa a gaita muito bem Quem não dança fica vendo a agilidade que ele tem O gaiteiro fica inspirado, executa a gaita muito bem Quem não dança fica vendo a agilidade que ele tem O violão é meu companheiro, com ele canto com emoção Se eu dançar com aquela prenda silencia o meu violão No mundo das fantasias imagino o seu bailar Abraçando o meu violão como te abraçasse pra dançar O baile é de primeira, pares dançam no salão Que festa muito bonita, que alegra o coração O baile é de primeira, pares dançam no salão Os amigos do chamamé, é quem alegra o coração O violão é meu companheiro, com ele canto com emoção Se eu dançar com aquela prenda silencia o meu violão No mundo das fantasias imagino o seu bailar Abraçando o meu violão como te abraçasse pra dançar O baile é de primeira, pares dançam no salão Que festa muito bonita, que alegra o coração O baile é de primeira, pares dançam no salão Os amigos do chamamé, é quem alegra o coração O baile é de primeira, pares dançam no salão O baile é de primeira, pares dançam no salão O baile é de primeira, pares dançam no salão O baile é de primeira, pares dançam no salão O baile é de primeira, pares dançam no salão